Todos os times da carreira de Paulo Baier. Aproveita e me segue aí. Começou a carreira no São Luís de Ijuí, lá do Rio Grande do Sul, onde ficou de 95 a 97. De 97 a 98 jogou no Criciúma. Em 98 jogou no Atlético Mineiro. Em 99 no Botafogo. E também em 99 no Vasco da Gama. De 2000 a 2001 no América Mineiro. Em 2001 no Santos, mas uma passagem tão rápida que eu nem achei imagem. Em 2002 jogou no Pelotas. De 2002 a 2003 voltou o Criciúma. De 2004 a 2005 no Goiás. De 2006 a 2007 jogou no Palmeiras. De 2007 a 2008 voltou ao Goiás. Em 2009 jogou no Esporte. Ainda em 2009 foi o Atlético Paranaense, onde ficou até 2013. Em 2014 jogou no Criciúma. Em 2015 foi ao Ipiranga e também em 2015 jogou no Juventude. E encerrou a carreira no São Luís, onde tinha iniciado ela.